...ser apurada mediante procedimento administrativo instaurado no âmbito do órgão federal. Para poder tomar posse no dia 1º de janeiro, os candidatos escolhidos nas eleições gerais de 2014 precisam antes ser diplomados na justiça eleitoral. Para cumprir essa determinação prevista no Código Eleitoral, acontece na próxima quinta-feira, dia 18, a diplomação da presidente da República reeleita Dilma Rousseff e do vice Michel Temer. A cerimônia será às 7 horas da noite no Tribunal Superior Eleitoral. Os candidatos aos demais cargos, governador, senador, deputado federal e distrital, devem ser diplomados até o dia 19 pelos tribunais regionais eleitorais.